Não, 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 não. E aí galera, belezinha, dragoazinha na área, eu acabei de pegar meu level 40, bonitona, level 40. Estou fazendo esse vídeo rápido para explicar o que eu ganhei, para finalizar o vídeo bonitão Vocês vão ver uma diferença na resolução do jogo, mas é uma diferença porque eu estou jogando agora em 1920x1080 Vamos lá, eu queria só, no caso esse aqui é o último vídeo da série No Fugou de O Vô Como eu prometi, dia 15 eu encerrarei esta série Irei continuar com esse Shiree, mas na certa eu irei voltar, o ritmo normal Se bem que eu estava mantendo um ritmo, eu estava postando vídeos de gameplay, de dicas, essas coisas Mas essa série em si, praticamente eu não vou mais ensinar muita coisa Mas a Dragon FG vai voltar, vou mostrar outras coisas com ela Pronto, em um mês eu consegui pegar 40 níveis Tá aqui ó, 40 níveis No level 35 eu tinha pego isso aqui ó, a Emerald MP5F E agora, no level 40, eu ganhei a Emerald P90 Essa coisa linda aqui ó, para PVP é uma maravilha É tero, tero, muito tero E, deixa eu ver o que eu ganhei também, ganhei também um stock Eu acho que LMG, ah, foi da metralhadora de trilho Cadê, deixa eu pegar uma metralhadora de trilho aqui Mais 3, que apelaçãozinha É galera, eu não tenho muito o que salientar mais aqui Ganhei algumas arminhas Essa aqui ó, vamos lá Essa aqui é todos os meus itens Armas, deixa eu usar lá, essa aqui Drone Inbox, Self Destruct e Power Surge Esse aqui são todos os meus itens que eu ganhei até agora O level 40, que vocês estão vendo Vale a pena jogar no NA Você tem ótimas armas na galerinha de tiro E olha que eu não farmei muita bala Tá vendo ó, a Tzinha do level 30 Eu já tinha ganhado essa Tzinha de platina Aqui na bala de platina É um jogo que realmente vale a pena Se você não tem muito dinheiro Se você não consegue investir muito dinheiro no jogo Jogue o NA, vale muito mais a pena O NA você ainda tem que gastar um cascalhozinho Pra você ser feliz de fato Deixa eu gastar aqui minhas balinhas Quem sabe eu não ganhe alguma coisinha boa Se bem que eu não tenho muita coisa pra ganhar não galera Eu ganhei o Drone MK2 do tiro e a do Thor Ah, essa pichola eu não tinha, que bom É, porque no caso essas coisas de Creta é bom ganhar Porque assim eu economizo dinheiro Olha, as pistolas Coisa pra caralho né velho É, tem duas saquinhas Que merda Deixa eu apagar uma Vamos lá, deixa eu terminar de gastar aqui Eu essa série galera Eu só fiz exatamente pra mostrar pra vocês como está delicioso jogar aqui Entendeu? Que vocês, né Volte a jogar Que vocês aproveitem toda essa ousadia que está sendo Os gêmeos disponibilizando esses itens Viu? Aproveitem mesmo Aproveitem que está perfeito Se você é pvp Você vai se divertir pra caralho Fazendo Você vai ter um personagem muito ful Muito fulbismo Não é pouco não E eu vou ficar por aqui galera Valeuzão Esse meizão aí No full gold eu vou Mostrando que um personagem Dá pra confeccionar um personagem muito bom Só no gold Eu vou elaborar uma nova série Não sei o que eu vou fazer Mas Ah sim Meu dronezinho MK2 aí Que eu ganhei Já deixei no level 20 Ganhei ele ontem Já deixei no level 20 Meu outro já está no 28 Esse outro normalzinho Gatling Grande Esse aqui ó E esse meu MK2 Está no 20 ainda Mas é show de bola Eu estou gostando dele Tem que ter um dano Muito foda Que eu prefiro o dragão Mas por enquanto Falta 10 níveis E é isso galera Valeuzão Para todos que compartilharam Para todos que Assistiram Que cobraram essa série Que gostaram de me ver Evolvendo um chá do zero Eu talvez vou voltar Para o chá da dragoa Que tem algumas coisas lá Pendentes Eu tenho um VIP Para terminar lá Eu tenho que terminar de upar Eu estou querendo pegar Pelo menos o level 70 Nesse jogo agora Talvez eu vou seguir Com a dragoa mesmo Porque não vale a pena Seguir com esse fake Porque eu teria muito trabalho Sem VIP Esse VIP meu Vai demorar apenas um mês Com a dragoa Eu acho que eu já devo ter 30 dias de VIP ainda Quer dizer 30 dias não Vou 3 meses de VIP Que é o fundamental Para mim já Porque eu sou muito bom E upar Valeuzão Abração a todos E vou ficar por aqui Que quer correr Busco em meus mãos A esquina de tu piel E aí E aí E aí